Seja bem-vindo ao canal CB Mania, o canal para quem é fã da lenda viva Crebral. Eu sou o Leandro Kava e está no ar, mais um Crebral Life. Então já sabe, aperta o botão em gostei e vamos começar na Assunt Breezy. O áudio falado por mim é em português e a legenda é em inglês. O áudio falado por mim é em português e a legenda. O áudio falado por mim é em português e a legenda. O que é isso? 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 O que é isso?